Vai fazer quarenta anos que ela tá com a gente. Ela, a sanfona dela pesa sessenta quilos, ela pesa quarenta. Então, essa sanfona, a cordeão é igual essa. O Zé Betio tinha uma, o Mário Zan tem outra, e outra essa dela. É uma super sexta Onner Organola Alemã. Quando ela vai pro sul, os gaúchos falam, Gauxinha, me diga quanto tu quer desta cordeona. Ela fala, isto aqui não tem preço. Vê até aqui, Gauxinha, dá um bom noite. Agora é mulher, vocês batem fama, né? Então, a todos vocês que estão aqui presentes, esse maravilhoso público que aqui se encontra, meu cordeão e sincero, boa noite a todos vocês. Tá assim de puxa saco de mulher. Gauxinha vai tocar uma música que ela gravou. Tá no CD da Gauxinha, né? Tá bom, tá ligado? Tá ligado, Gauxinha? Não precisa pôr o microfone? Ah, então tá legal. O mestre aqui mandou, eu não pôr o microfone, mas a microfoninha. A Gauxinha gravou esta música. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal